Agora você não tem mais desculpa para não pisar na cozinha e nem precisa ficar com medo de chegar pertinho do fogão Porque olha, a Folha está lançando culinária ilustrada passo a passo Deixa eu colocar aqui para você ver direitinho, olha São pratos maravilhosos, massas, carnes, peixes, sobremesas, saladas É só você sair lendo e fazendo pratos deliciosos para toda a família A partir do dia 20 de junho, todo domingo você compra a Folha E com mais R$ 6,90 leva um livro Colecionando todos os fascículos você ganha um sensacional porta temperos É só colecionar culinária ilustrada passo a passo E oferecer um banquete para todo mundo Inclusive pode convidar a gente aqui que a gente vai, viu